Olá, buscador da saúde, da super saúde. Se você está me assistindo, é porque você quer ter mais saúde. E não apenas gostaria de ter mais saúde. Lembrando da diferença entre querer e gostar do vídeo de ontem. E você sabe que precisa fazer ações para conquistar mais saúde. Hoje, eu quero falar na diferença entre a ação para a saúde e a ação para combater as doenças. Vou tentar explicar a diferença entre as duas ações. Parece que é a mesma coisa, mas são bem diferentes. Na prática, os resultados são completamente diferentes. Começando olhando para as ações que combatem a doença. Nós somos condicionados de olhar só para a doença. A gente, se está muito bem, a gente nem dá muita bola. Ninguém vai ao médico assim, eu estou bem de saúde e quero melhorar mais minha saúde. Mas quando a gente sente alguma coisinha, nós vamos no médico. E lá é uma ação. Só que não é uma ação ativa. É quase que uma ação passiva. Eu vou lá e me entrego na mão do médico. E me submeto passivamente a sua avaliação, diagnóstico e tratamento. É por isso que as pessoas que vão ao médico são chamadas de pacientes. Eles são passivos. E não agentes. Eles não atuam. Quem atua é o médico. O indivíduo, eu posso olhar para a doença de forma passiva, deixando que os outros atuem com remédios em mim, ou de forma ativa. Quando ele vai buscando diagnóstico, tratamento, pega o remédio do médico para tomar, ele está fazendo uma ação passiva. Ele é um paciente. Quando alguém procura maneiras para combater a doença, para que ela se manifeste menos, atuando contra a doença, ainda que focado na doença, é uma ação contra a doença. E daí o indivíduo é um agente contra a doença. Só para vocês entenderem bem como isso aqui é muito diferente. Na minha especialidade, que é a ortopedia. Durante 20 anos, eu adotei o máximo de recursos possíveis de medicina, medicina preventiva, de atuar contra as doenças. Contra as doenças ortopédicas. Eu tinha até uma lista lá de 42 itens para as pessoas não terem dor na coluna. Como a maneira de levantar o peso, a maneira de sentar, a maneira de dormir. 42 itens. E mesmo assim, tanto eu quanto meus pacientes continuávamos com dores na coluna. Eu até pensava que em curto prazo essas ações preventivas funcionam. Mas na minha experiência, ao longo prazo, à medida que os anos passavam, tanto eu quanto os meus pacientes aumentávamos as dores à medida que a gente envelhecia. Ações contra a doença não aumentam a saúde. Ela até pode retardar um pouquinho a manifestação de doença. Eu tenho que ter ações focadas na saúde, em melhorias da saúde. No meu caso, depois de muito sofrer, eu descobri que as medidas preventivas para evitar dor na coluna, ações contra a doença, não estavam dando resultado. E descobri da maneira mais dolorosa possível, tendo uma hérnia de disco cervical. A minha segunda hérnia foi aí que eu aprendi a olhar para o outro lado, olhar para o lado da saúde, a parar de focar na doença e começar a focar na saúde. Eu fui em busca de tudo o que podia fazer para recuperar a minha saúde, não só a saúde ortopédica, mas a saúde geral. E tinha que desenvolver ao máximo a saúde da minha coluna. E daí foi que eu aprendi os recursos da promoção de saúde. Recursos que são estudados pela medicina da saúde. São recursos completamente diferentes dos recursos utilizados na medicina preventiva que foca na doença. Naquela época, eu recuperei minha saúde geral, aumentei minha massa muscular que protegesse minha coluna e em um ano, dois anos, eu fiquei completamente livre das dores até agora. Faz 20 anos que eu não sofro mais de dor. Eu sofri dos 15 aos 45 anos. E faz 21 anos, praticamente, que eu não sofro mais de dor. Eu quero aprofundar um pouquinho mais o tema. É difícil de explicar, mas a mesma ação pode ser entendida como para melhorar a saúde e para combater a doença. Depende da intenção. Explica melhor. Vamos imaginar um indivíduo com pressão alta. Essa doença da hipertensão só se manifestou porque ele, durante 10, 20, 30 anos, estava agredindo o corpo até o ponto que o sistema cardiovascular começou a falhar. E a pressão começou a subir. Essa, talvez, seja a informação mais importante do vídeo. Por isso, eu vou repetir de uma forma diferente para você não mais esquecer. todas as doenças começam muitos anos antes dela se manifestar. 10, 20, 30 anos antes. Começam muito antes da medicina da doença colocar o rótulo nela. No início, não aparece nada, nem tem sintoma. Mas, à medida que o tempo vai passando, o indivíduo continua perdendo a saúde, os sintomas começam a aparecer. E daqui a pouco aparece tanto sintoma que o médico da doença diagnostica pressão alta. Então, voltamos ao nosso exemplo aqui. O nosso personagem começou a sentir mal, foi no médico, o médico verificou que está com pressão alta. Vai tomar tal medicamento e é bom que você faça exercício e melhore a sua alimentação. Como ele é um cara muito sensato, ele resolveu fazer exercícios. Chegou em casa, comprou um tênis, botou um calção e resolveu fazer caminhadas para combater a hipertensão. Ele pegou uma ação focada na doença, caminhada para combater a doença hipertensiva. Nunca vai conseguir. Apesar da caminhada ser um excelente exercício para evitar que a pressão alta piore, ela não vai ajudar a curar a pressão alta. Vai só evitar que piore. Enquanto ele estiver focado na doença, ele nunca vai curar a doença. Ele não tinha entendido que não existe doença. Eu falei isso num vídeo. Só existe perda de saúde. Quando a gente perde de saúde, aparece a doença. Quando a gente recupera a saúde, desaparece a doença. A doença não se instala. A doença é um rótulo de perda de saúde. Então, dentro desse aspecto, o indivíduo fez a caminhada, mas ele se deu conta de que não estava resolvendo. Que a caminhada não mais resolva, não estava diminuindo a melhorar a pressão. E ele começou, a pressão até estava subindo. E ele começou a perder a motivação. Enquanto ele está focado na doença, e a caminhada não está resolvendo, isso aqui não serve para nada, eu até vou parar de caminhar. Agora, imagina um outro caso. Se ele estiver focado na saúde, e ele não entende, não melhorou a caminhada, ele vai entender. Ah, mas a caminhada não serve para aumentar a saúde. E se ela não serve para aumentar a saúde, eu vou ter que fazer alguma outra coisa. Eu vou fazer uma corrida. Pode ser que ajude, pode ser que não ajude, mas também não vai curar a doença. Na verdade, ele fica, então, pensando, o que eu faço? Foi aí que assistiu alguns vídeos meus. E lá nos meus vídeos, ele ouviu que a gente começa a perder saúde, e daí, por perder saúde, aparece a doença. E, devido a aquele monte de coisas que a gente não faz, a doença se manifesta. Daí, ele se dá conta. Mas, então, eu tenho que fazer várias coisas para recuperar a saúde. E daí, ele começa a se dar conta de que só a corrida não adianta, que ele tem que melhorar a alimentação, que ele tem que começar a fazer meditação, que ele tem que começar a controlar o estresse, que ele tem que dormir melhor. E tem que fazer várias ações. E, à medida que ele for fazendo essas ações, a pressão dele começa a responder. E ele começa a sentir que a pressão está diminuindo até que ele entra em hipotensão. A pressão ficou muito baixa, ele ficou tonto, ele ficou, a pressão estava muito baixa. Nesse momento, ele está curado. O que aconteceu? Ele continuou tomando remédio, certo? Tinha que continuar tomando. Mas, quando ele curou a pressão, o remédio para combater a pressão alta começou a baixar a pressão normal. O médico tirou a pressão, tirou o remédio e ela nunca mais subiu. Então, mesmo sabendo que a corrida é melhor que a caminhada para baixar a pressão, ele só conseguiu baixar a pressão quando utilizou um conjunto de vários recursos usados concomitantemente para fazer isso. Então, vamos deixar bem claro algumas coisas assim. Tem que focar a ação na intenção de ganhar a saúde. Porque a intenção da doença, de curar a doença, não vai resolver. Uma ação única para ganhar a saúde. ele não ficou doente porque teve uma diminuição da capacidade cardiovascular. Ele ficou doente porque ele perdeu saúde geral. E a saúde geral, no caso dele, se manifestou com a perda da capacidade cardiovascular. Então, não adianta ele só trabalhar na capacidade cardiovascular. É importante trabalhar e melhorar a capacidade do coração. Mas é importante também recuperar toda a saúde geral. se ele só recuperar a capacidade cardiovascular, só correr, não vai curar a pressão. Tem que fazer todo o conjunto. E tem que também entender que existe recurso, existe a intensidade do recurso. Eu posso correr bem devagarinho, só pegando um recurso. Correr bem devagar, que não chega nem a me deixar ofegante, é diferente de ocorrer mais depressa e eu fico mais ofegante, estimulo mais a melhoria da capacidade do coração. Aqui é importante que você se alerte sob hipótese alguma. Faça exercício com alta intensidade sem saber se teu coração aguenta. Tem que fazer um eletrocardiograma de esforço, uma ergometria para saber se não tem risco. Hoje mesmo eu recebi de uma paciente que começou a fazer o Procer um eletrocardiograma que tinha alterações isquêmicas. Essa paciente não vai poder fazer durante um determinado tempo exercícios com alta intensidade até conseguir diminuir aquela artéria esclerose que estava bloqueando as coronárias da paciente. Na verdade, então, meus amigos, foquem na saúde. E por falar em saúde, você deve estar assistindo o workshop A Conquista da Super Saúde. Eu estou muito feliz com esse workshop pela grande, milhares, milhares, mais de 50 mil pessoas inscritas, muitas visualizações, as pessoas estão compartilhando bastante. Eu acho que eu estou me sentindo realizado nesse passo que eu estou dando em levar os conhecimentos fundamentais para o desenvolvimento da saúde. Eu não quero falar de doença, eu quero que vocês curem a doença e para curar a doença tem que focar na saúde. Para isso, assista o workshop, se você está inscrito, coloque seus comentários lá embaixo, fala aquilo que você está sentindo. Se é para criticar, critica, porque daí eu aproveito para aprender também. Se é para motivar as outras pessoas a fazerem atividades, porque as pessoas leem os comentários. Se você colocar comentários motivadores, eles falam assim, se o José está fazendo isso, quem sabe eu faça também. se não está inscrito, o link do workshop está na descrição desse vídeo e você clicando lá você é encaminhado para a página e você pode registrar. Eu quero agradecer a tua atenção e até amanhã com uma nova live e eu quero te aproveitar para te desejar uma super saúde.